Jéssica Rolanda Isso é hora de seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua casa eu vou ver a bebê Pra tirar o gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você E na verdade o meu problema é tentar te esquecer Me afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua casa eu vou ver a bebê Pra tirar o gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade de você Jéssica România A rainha do pincel Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente sabe muito bem o que quer Jerônimo Carvalho mora de Pernambuco Que só é esse menino? Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente sabe muito bem o que quer Música Jéssica Raulana Jéssica Raulana A rainha do que sei Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Música Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Que dá em boi pesado, distal, amocotó Dança de roxo, calado, toma banho de suor Vendo a cerveja, gelando, atira a coxa com o batom De forró, aperto o feio, abramado e salto o som Ei, 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 boiada Célio, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Célio, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Alô, Rayão! Loucos por vaquejada, marca que conquistou o Brasil Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daqueta em boi pesado, distal, amocotó Dança de roxo, calado, toma banho de suor Bebe, cerveja, gelada, tiragão, estomatão Tem forró, aperto o feio, abramado e salto o som Ei, 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 boiada Célio, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Célio, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Jéssica Rauvada A Rainha do Pissei Andou falando por aí que já me esqueceu Que já refez a sua vida e o culpado sou eu Mas toda madrugada toco o telefone Você bebe a saudade e chama o meu nome De copo em copo fica imaginando a minha boca Daquele momento louco rasgando sua roupa Parece que aprendeu que a cachaça não mata Traz no nome e na saudade é essa que maltrata Aprenda aí, covarda Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar Que o jogo ia virar, que o jogo ia virar Vai beber pra me esquecer e aprender a amar E aprender a amar, e aprender a amar Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar Que o jogo ia virar, que o jogo ia virar Vai beber pra me esquecer e aprender a amar E aprender a amar, e aprender a amar Andou falando por aí que já me esqueceu Que já refez a sua vida e o culpado sou eu Mas toda madrugada toco o telefone Você bebe a saudade e chama o meu nome De copo em copo fico imaginando a minha boca Daquele momento louco rasgando sua roupa Parece que aprendeu que a cachaça não mata Traz meu nome na saudade, é essa que maltrata Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar Que o jogo ia virar, que o jogo ia virar Vai beber pra me esquecer e aprender a amar E aprender a amar, e aprender a amar Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar Que o jogo ia virar, que o jogo ia virar Vai beber pra me esquecer e aprender a amar E aprender a amar, e aprender a amar Ela chegou em mim e me falou assim Jéssica Raulana, a rainha do pincel Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar forró beijando Música Música Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho um passar Meu bem Dinheiro era o problema e hoje tem Sabe fumaça, suas de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonada Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina pro alto Que isso, novinha, lá vai tu gosta Luque J.F., o garoto da mídia Aqui tem pressão Música Música Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem Dinheiro era o problema e hoje tem Sabe fumaça, suas de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonada Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina pro alto Que isso, novinha, lá vai tu gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina pro alto Que isso, novinha, lá vai tu gosta Música Música Jéssica Raulmanha A rainha do que sei Música Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naltragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me mudou Obrigada por estragar tudo Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naltragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive, por pouco não me mudou Obrigada por estragar tudo Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje vi minha ex beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão Aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Eu bebo até passar lá Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje vi minha ex beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Eu bebo até passar mal Jéssica Rauwana Jéssica Rauwana A rainha do Picei Aqui no meu sertão é tudo diferente Não tem vida na cidade Melhor que a da gente Morando no mato Correndo vaquejada O bronze da fazenda É melhor que o da praia Comida gourmet Não é um caranguejo É um cuspis com leite Na sombra do juazeiro E no fim da tarde É só tangeiro e gado Pra depois fazer amor Dentro do barreiro É na pegada do vaqueiro Dentro do barreiro É na pegada do vaqueiro Esse é mais um do meu compositor estourado Carlos Cantor Que só é esse menino Aqui no meu sertão é tudo diferente Não tem vida na cidade Melhor que a da gente Morando no mato Correndo vaquejada O bronze da fazenda É melhor que o da praia Comida gourmet Não é um caranguejo É um cuspis com leite Na sombra do juazeiro E no fim da tarde É só tangeiro e gado Pra depois fazer amor Dentro do barreiro É na pegada do vaqueiro Dentro do barreiro É na docinha do vaqueiro Música 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 Legenda por Sônia Ruberti